E aí jovens, é quem me fala é o Tio Sam e hoje é com muito orgulho que eu venho anunciar pra vocês oficialmente através desse vídeo onde eu vou poder explicar detalhadamente todo o processo do padrim desse canal. Basicamente, tem vários sites, várias plataformas que executam esse mesmo serviço, que é um apoio mensal onde você pode dar pra algum projeto que você gosta onde você vê que aquele projeto é importante pra você, é um projeto que você valoriza, ele valoriza às vezes alguma coisa que você gosta, te gera algum certo entretenimento porém, comercialmente falando, é um projeto que não é tão sustentável assim, que é o caso de micro canais de YouTube Eu sei que você deve conhecer a palavra youtuber, ter diversas referências na sua cabeça de youtubers muito bem sucedidos, que são muito ricos e tudo mais Eu no caso não sou um desses, mas eu gosto muito de fazer o que eu faço e eu gostaria muito mesmo de continuar fazendo o que eu faço Pra isso, existe esta forma, eu demorei muito pra fazer esse programa porque basicamente eu queria fechar parcerias e estar pronto pra executar isso de uma forma onde claramente fosse um programa de ganha-ganha que eu também vou estar recebendo por isso pro canal, vocês vão me ajudar a fazer a manutenção desse canal e também vocês vão estar recebendo coisas legais em troca disso, de certa forma Bom, primeiro eu queria prestar algumas contas pra você, falar pra vocês que, poxa, até agora todo o equipamento que eu fiz todo o investimento de equipamento que eu fiz no canal, eu não tive um certo retorno do YouTube quanto a isso Eu tenho ganhos aproximadamente de 60, 70, 80 em meses muito bons, 100 dólares Eu te garanto que isso não ajuda a comprar todos os equipamentos que eu fiz, isso não paga de nenhuma forma Eu sou um cara muito correto em várias coisas da minha vida, velho Tipo, aqui no canal eu uso o Windows original, sabe, pra escrever os artigos eu tenho o Office original O meu Vegas é pago, a mesma coisa pro computador do meu irmão que trabalha com edição Então a gente trabalha com duas, mas a única coisa que seria, de alguma certa forma, minha e legal é que o meu irmão não é carteira assinada, mas ele não é meio que trabalha diretamente pro canal Talvez esse seria o meu único furo, mas não é um processo de exploração não, fiquem tranquilos Ele recebe a grana dele, eu também tento fechar algumas parcerias, fazer algumas coisas pra tentar fazer essa manutenção em si Mas, pra esse canal crescer e chegar com algumas coisas mais decentes, assim Poder trabalhar da forma que eu trabalho hoje já Da forma que você já recebe esse conteúdo gratuito Ela sai, de uma certa forma, cara pra mim Então, pra eu manter isso da forma que você sempre recebeu Esse conteúdo não vai ser cobrado Não existe nada exclusivo pra quem é padrinho do canal Tá? Um conteúdo exclusivo Não nesse momento, eu não quero trabalhar dessa forma Tudo que você já está acostumado a receber desse canal durante esses 3 anos E durante esses 3 anos, se você for olhar no Social Blade Você vai ver que esse canal tem claramente uma média de 1 vídeo por dia Eu sei que às vezes você vai olhar e vai falar Pô, mas teve dia que não teve vídeo Eu sei, eu ainda não consigo trabalhar dessa forma Tenho tentado, mas é um pouco difícil Mas ao mesmo tempo tem dia que tem 2, tem 3 vídeos Então isso acaba equilibrando Mas durante os 3 anos do canal A média do canal é de 1 vídeo por dia E isso é algo muito incrível pra um micro canal Se você for conversar com alguma pessoa Ela vai falar, pô, mas que assustador Esse menino trabalha Então, poxa Realmente é um trabalho, sabe? Assim, pro Pokémon TCG Na grande maioria Eu gosto muito de Pokémon Quero trazer cada vez mais conteúdo de Pokémon Quero manter conteúdo de outros card games Mas sem dúvida alguma, o nosso carro-chefe aqui é o Pokémon TCG Então você que é fã de Pokémon Quer apostar que aqui vai ter um conteúdo legal? Show! Você que gosta de outros card games Eu sei que eu não te abraço da forma como eu queria abraçar Mas você que é fã do Pokémon TCG Esse vídeo é pra você Acho que aqui a gente sabe que é o grande A grande caos-chefe do canal em si E também você que é criança e tudo mais Você não precisa se preocupar com esse vídeo Se você quiser mostrar esse vídeo pros seus pais Ou se você quiser compartilhar esse vídeo Já ajuda bastante Mas aqui eu quero falar só com os fãs aqui Com os inscritos maiores de idade do canal, tá? Se esse canal algum dia já te ajudou Já gerou algum entretenimento pra você Se ele te diverte Te tirou de alguma bad, sabe? Pô, se você sente que o seu hobby aqui É levado a sério Ele é abraçado da forma que você gosta Se você acha que nem as grandes empresas Estão tratando o seu jogo da forma E dando a atenção necessária, sabe? Marketing e outras coisas E se você acha que aqui nesse canal É levado a sério Abraça em todas as formas Faz review de todos os produtos Tem sempre notícias mais recentes E tem sempre gameplays Cobrindo os principais decks do formato De uma forma diferenciada Eu não diria nem que esse canal Não é próprio pro pessoal do competitivo Porque de certa forma é, sabe? A gente trabalha, na minha opinião Muito bem com o público competitivo A gente só tem bons jogadores passando por aqui Então a gente faz algo de muito alto nível Modéstia à parte O canal tem uma qualidade muito alta Você pode achar que os vídeos não são bons E não gostar particularmente de mim Mas eu acho que mesmo como hater Se você for um hater Se você não gostar Eu acho que esse plano do Padrim Vai ser algo que vai ser interessante Para você, na minha opinião Vamos lá O site Padrim é algo que vai te cobrar Todas as formas mensais aí, né? De você E você tem um plano ali Que é o do muito obrigado Um real Caso você queira fazer algum teste Para ver se funciona, não funciona Mas é algo que você pode assinar A qualquer momento E cancelar a qualquer momento Ah, tem fidelidade Não, esquece Não é nada de call center Você não está assinando nada Tipo, pro resto da sua vida Assine, participe do tempo que você quiser E você pode cancelar a qualquer momento, tá? O Padrim é um site como outros Como o Apoia-se Como o próprio Patreon Deve ter outros sites Que aqui eu não estou lembrando de nome Mas eu escolhi o Padrim Porque nós estamos aqui no Brasilzão nosso da massa E ele vai aceitar o seu cartão nacional, tá? Mesmo que seja de crédito Não precisa ser internacional nem nada Você vai conseguir pagar em reais Dentro do link do Padrim Que é o primeiro link na descrição desse vídeo Você vai ter ali uma explicação do porquê do Padrim Mais uma vez, fora esse vídeo E você vai estar lá explicando também E vai estar vendo cada um dos planos Esse Padrim Eu vou estar tentando sustentar ele sempre com itens muito legais para sorteio Que eu acho que é onde a gente vai entrar nessa política do ganha-ganha Enquanto você me ajuda a manter esse canal com alta qualidade de portas abertas Eu vou tentar sempre estar sorteando itens muito bons Eu não vou estar fazendo spam para vocês do canal do Padrim em si Eu vou estar fazendo, assim como era a caixa postar um 8-2 Um vídeo por mês Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando o sorteio dos Padrinhos E mostrando os itens para você, tá? Então esse mês, como todos os próximos meses Eu vou estar sorteando uma Booster Box Da coleção mais recente de Pokémon TCG Nacional Então sempre você, no mínimo, vai estar concorrendo ali A uma Booster Box da coleção mais recente Isso a partir do plano da Pokébola O plano Pokéball, ele custa R$ 9,90 por mês Você entrando nele, você já está ajudando e muito o canal E concorrendo a todos os sorteios Nesse momento temos o sorteio da Booster Box Que vale aí R$ 189,90 O preço padrão dela de mercado Então por R$ 9,90 você pode ser um desses sorteados Que vai ganhar essa Booster Box Vou enviar para a sua casa, sem custo de frete Já está tudo incluso Você vai estar concorrendo A duas horas de coaching com o Gustavo Ada Que nada mais é do que um dos melhores jogadores de Pokémon TCG do mundo Então vai estar te dando aí essas duas horas de coaching Para você aprender um pouco mais sobre o competitivo Para você ver como funciona esse processo de coaching E com certeza vai estar podendo aí, sabe Fazer uma lista de dúvidas Estar tirando todas elas pessoalmente ali com o Guto Pessoalmente eu digo assim, através do Skype A não ser que vocês sejam de São Paulo Que é onde ele dá esse coaching pessoalmente Então esse é um dos sorteios que a gente tem E todo mês a gente vai ter um sorteio de um item especial E o desse mês, na minha opinião É um sorteio muito, muito especial Bom, há dois anos atrás a gente teve ali Os 20 anos da franquia E a gente teve um sorteio Tipo, teve itens exclusivos de 20 anos da franquia E uma deles foi Pelúcias dos Pokémons Míticos E esse mês eu vou estar sorteando para você Essa pelúcia da Takara Tome Oficial do Darkrai de 20 anos Ela vem nessa embalagem Nunca foi tirada daqui Esse item é muito da hora É muito bonito Aqui tem até uma Pokébola aqui É meio aberta e tudo mais Cara, é um item muito da hora para colecionador E tem um valor comercial bem legal também Então você está levando aqui Este item oficial É o nosso terceiro item de sorteio Tudo isso, então nós temos já inicialmente Três sorteados Dentre todos os padrinhos Só os padrinhos A partir do plano de Pokébola Vão participar desse sorteio Então você tem uma Booster Box Da coleção mais recente Que atualmente é Tempestade Celestial E o sorteio vai ser feito Trovões perdidos, né? De Lost Thunder já Então lá você já vai estar ganhando Só em Lua 8, na verdade Nem vai ser só em Lua 7, tá? Já vai estar ganhando Da coleção mais 9 Então a sua chance aí De ganhar uma Booster Box De Lost Thunder Então temos aqui, ó A pelúcia do Darkrai E duas horas de coach Do Gustavo Ada Esse é o nosso plano inicial O carro-chefe pra mim Eu espero que Se for algo que não pese muito Que você que assiste os vídeos diariamente Que você está sempre acompanhando as gameplays Que você realmente entre nesse plano Espero que isso não faça falta Pra vocês esses 9,90 Mas que qualquer item desse Que você for sorteado Seja sempre algo que vala Muito mais a pena E pra você que quer ajudar Um pouco mais o canal Eu fiz outros planos Não com algo muito significativo Mas com algo que seja bem legal A partir do plano Great Ball A grande bola ali Vamos dizer Você vai estar tendo acesso A um grupo exclusivo Do Brofist Team Que é o nosso plano do Padrim Lá a gente vai poder estar discutindo Coisas do canal Você vai estar opinando Nas próximas gameplays Que a gente vai gravar Conteúdos pra gente Poder fazer por ali E vamos estar tendo As nossas conversas internas Ali A gente vai poder se aproximar mais A gente vai poder ser mais brother Esse grupo No Facebook Então todo mundo Tem um perfil no Facebook Eu acho que lá É o lugar ideal Vai ser um grupo fechado Então é mais interno Eu vou estar respondendo ali Todos os dias Com vocês Vou estar interagindo E vocês com certeza Vão estar fazendo parte Diretamente da produção De conteúdo Deste canal Então pra você Que quer ajudar um pouco mais E também obviamente Participa do sorteio Sempre que você for De um level um pouco mais alto Você ganha Os benefícios Do anterior O terceiro plano É o da Ultra Bola Ultra Ball Você além de ganhar Os planos também Da Great Ball Vai fazer parte Do grupo secreto Vai estar participando De todos os sorteios Do grupo Eu vou estar te agradecendo Pessoalmente Ali nas minhas redes sociais Anunciando a sua rede social Te divulgando Vou te agradecer No Twitter Vou te agradecer No Instagram Fazendo stories E eu também Vou gravar um vídeo Pra você Exclusivo Tipo É algo que Pode ser ali Que seja um pouco engraçado Uma piadinha Um lance nosso próximo Ali pra você Que tá ajudando Um pouco mais No valor de R$29,90 É Pode ser pra aquele Seu amigo noob Tipo Vai receber um recado Diretamente do tio Sam Você me fala O nome Que você quer Que dedique esse recado O que você quer que fala E eu vou estar fazendo Às vezes você quer mandar Pra sua esposa Quer mandar algo Tipo pro seu irmão Quer mandar algo Pro seu filho Você pai Mãe Que tá assinando Então eu vou gravar Então eu vou gravar um vídeo Pra você rápido Com matemática rápida Tentar fazer algo Super divertido Fazer esse vídeo pessoal E mandar pra você Como um agradecimento De você estar ajudando Muito aí Dentro do plano Da Ultra Ball A minha ideia É que depois Esses sorteios Ganhem cada vez Mais coisas Mas nesse início Eu acho que a gente Tá com três coisas Sendo sorteadas Muito legais Luzer Box O coaching Do Gustavo Ada E a pelúcia Do Darkrai Exclusiva Aqui de 20 anos Da franquia Novíssima Tá um item de colecionador Item bem bacana Isso daqui Bom Então Quando a gente tiver Muitos Padrim E começar a ficar Talvez Insustentável Na sua cabeça Poxa Agora tá muito difícil De ganhar Tem muito Padrim Dentro do canal Tio Sam Pode ter certeza Que eu vou aumentando Por exemplo Quando tiver com muitos Padrim Eu vou estar dando Duas Booster Box A sua chance Vai continuar ali Sempre a mesma Eu quero muito Que isso seja Uma política de Ganha-ganha E eu coloquei ali Algumas metas Que algumas delas São bem sonho Mesmo Mas dependendo da situação Eu poderia até nem fazer Outras coisas Eu poderia dedicar O meu tempo Inteiramente pro canal E seria um grande sonho Mas a gente vai chegando nele Aos poucos Tá Então espero que vocês gostem Do plano em si Do Padrinho Eu espero muito Que vocês estejam ajudando Qualquer dúvida Basta colocar nos comentários É Eu já falei disso Em alguns vídeos anteriores Então já tem alguns Padrinhos Que estão ativos Eu queria agradecer muito Porque tem muitos Que colocaram Velho Falaram que Velho É o mínimo Que eu posso fazer Você me ajuda demais Cara Você já me tirou de beds Você Cara Vive ajudando a comunidade Fazendo as coisas Então meu Esse tipo de coisa Eu prometo pra vocês Que eu vou continuar fazendo Mas cara É incrível Tipo Se você puder me ajudar E não for muito pra você Vou ficar muito Muito grato Por favor Participe desse plano Do Brofist Team Eu tô esperando pra você Ser o meu padrinho Ou madrinha Tá E eu tô torcendo Já pra vocês Desde já Para os sorteios Muito em breve Eu volto com um vídeo Exclusivo do padrinho Já fazendo o sorteio Desses primeiros padrinhos Que entraram Tá bom E muito obrigado Desde já A todos que já Se tornaram padrinho E pra você Que tá se tornando Um padrinho Agora Depois desse vídeo Muito obrigado Por todas as mensagens Positivas Espero que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Obrigado por Financiarem esse canal E ajudarem ele A ser mantido De portas abertas Espero que Você fique com Deus Brofist dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Muitíssimo obrigado Faça parte Do Brofist Team Valeu Uh Tchau